Puxa japa! Oh, oh, eu te amo meu amor Oh, oh, eu te amo meu amor Eu não consigo viver Eu não consigo viver O meu amor vai entender E é que eu não vivo sem você O meu amor vai entender E é que eu não vivo sem você O que eu quero é te amar Eu te amo meu amor Pra mim não ter que chorar Oh, oh, vem me dar o teu calor Pra mim não ter que chorar Oh, oh, vem me dar o teu calor E ainda sinto o seu sabor Eu não consigo esquecer Aquele dia de prazer Quando a gente fez amor Aquele dia de prazer E é Quando a gente fez amor Oh, 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 eu te amo meu 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 amor Vem 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 Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo Amor Vem Me faça sentido O teu beijo molhar Do sabor Diga Diga Eu vou Eu vou Me entregar corpo e alma Nos teus braços Nos teus braços eu quero morrer Morrer Amor 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 Sufoque De amor 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 Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas do céu despontarem Vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia a lua no meu coração E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia a lua no meu coração Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louca só de pensar Que você esteja amando outro em meu lugar A você me dediquei Meu amor, te entreguei Minha amiga, te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga, te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver 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 E na guitarra, ao cima E na guitarra, ao cima Isso é o teco do brega Por que você se foi de mim? Por que você se foi de mim? Num dia lindo? E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu Quem chora por você Agora sou eu, sou eu Volta, vem me ver Agora sou eu, sou eu Quem chora por você Agora sou eu, sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Eu te amo Boteco do prega Fazendo você dançar Bora Rodolfo Chorei, chorei Por você, meu bem Como eu nunca chorei por ninguém Chorei, não imaginei Que um dia você sofrerá Assim quando você falou Que o nosso amor se acabou Tudo e me mudou No momento em que você me deixou Chorei por você, meu bem Como eu nunca chorei por ninguém Chorei, não imaginei Que um dia você sofrerá Assim quando você falou Que o nosso amor se acabou Tudo e me mudou No momento em que você me deixou Não quero mais saber de outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou Espero que não escute de alguém Oh, meu amor Chorei, chorei Por você, meu bem Como eu nunca chorei por ninguém Chorei, não imaginei Que um dia você sofrerá Assim quando você falou Que o nosso amor se acabou Que o nosso amor se acabou Tudo e me mudou No momento em que você me deixou Não quero mais saber de outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou Espero que não escute de alguém Oh, meu amor Chorei, chorei Por você, meu bem Como eu nunca chorei por ninguém Chorei Por você, meu bem Como eu nunca chorei por ninguém Chorei Por você, meu bem Como eu nunca chorei por ninguém Chorei Por você, meu bem Como eu nunca Os clássicos, pra você dançar Boteco do prega Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora de me despedir De dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor não chore Se não quer me ver Chora também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante Como é que vou fazer Tchau amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vá a outro entregar Essa é a sua Essa é a nossa banda Boteco do prega Tchau 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 Tchau